Vamos começar agora mais um Comentando Histórias! Pra receber hoje, Maurício Dolem! Meu Deus! Ele é mago? Caramba! Existe vida após a morte! Nossa, as pessoas estão enlouquecidas aqui com essa mágica! Seja bem-vindo aqui ao nosso Comentando Histórias! Muito obrigado, meninos! Muito obrigado pelo convite! Obrigado por trazer um pouco de elegância! Obrigado pelo sotaque também, que é maravilhoso! Ah, obrigado! É de Campinas, né? Não, sou chileno, nascido na Argentina! What? É outra história essa, né? É outra, é outra! Tudo bom? O cara querendo fugir de ser argentino a qualquer gosto, né? Nascido na Argentina, mas eu sou chileno! É, é... Bom, o que que eu vim contar? Posso contar? Pode começar, por favor! Pra quem não me conhece, eu viajei muitos anos, com 23 anos, já era mágico em um navio na Europa! Nossa! Ele não vai falar português? Eu não... Eu não tô entendendo nada! Depois tu pega a legendada no YouTube! Por favor! Consegue entender, né? Trabalhava num navio na Europa, era mágico, ok? Aí tu veio aqui pra jogar isso na nossa cara, né? Desde os 23, sou mais bem-sucedido que vocês! Tá se achando, né, gringo? Não, era... Queria dizer que a inexperiência, um pouco, tem a ver com a história! Ah, tá! Porque a responsa é bastante... Por quê? Porque você é exigido num navio de sempre estar a 100%, sempre ser o cara mais simpático, porque as pessoas vão passar o momento mais feliz da vida! Estão pedindo pra tu ser falso! Exato! Claro! Mais ou menos! Boa noite! Bom dia! Sabe? O tempo inteiro! Vendo peixe! Vendo peixe! Claro! Aí tem uma criança! Desculpa! Então... Ele acha que tu é pescador agora! Não! Não! Você tem que ser educado, tem que ser alegre! Sempre está tudo bem dentro do navio! É maravilhoso! Quando alguém perguntar, e aquele iceberg ali? Tá tudo bem? Exatamente! Seja bem-vindo! É! Vai ter uma tormenta do caralho e todo mundo... O navio está se movimentando, hein? Mas tá tudo bem! Você fala, tá tudo bem! Todo mundo aqui sabe nadar! Tá tudo bem! Tem boia pra todo mundo! Toma essa boia! Tá tudo bem! Tá tranquilo! Tem colete salvavidas pra todo mundo! E você também tem que liderar as estações de emergência! Saber como todo mundo tem que desembarcar num navio! Então tem que estar sempre a 100%, sempre ativo e atento! Por que que eu falo isso? Não sei! Mas tudo bem! Vai que alguém aqui quer trabalhar no navio! É bom já desistir! Não, é só felicidade! É só felicidade! Isso na verdade foi um treinamento de marujos! Mais bem! Se formaram agora! Aí dentro dos shows que eu tinha que fazer no palco com grandes ilusões e tudo... A primeira ilusão já era ser um falso, né? Claro! Já começou aí! Exatamente! Bom, vende nesse sentido... E a segunda maior era ser Aramado de verdade! Não, Michel! Caralho! Que coisa triste! Ah, horrível, né? Doeu! Doeu no coração! Vou continuar! Eu não vou continuar, mano! Deprimiu, Murilo! Aí o diretor... Lembra que tu é rico! Mas agora lembra que tá caindo o teu cabelo! Lembra que tu pode comprar peruca implante! Mas lembra que fica ridículo! Igual o Léo Lynch! Aí eu tinha que fazer... Um dos shows era fazer mágica de perto em um casino! Então todo mundo ficava nessa distância! Até o barco manobrar do ladinho do casino! Aí... Eu não resisti, desculpa! Então, depois do público ver meu show no palco, eles tinham a chance de conhecer o mágico do navio mais de perto do casino! Nossa! Que honra, né? Maneiro! O Dolence é gato, cara! Uma honra! Olha aí! No sentido que esse é o que vende, né? A ilusão que vende, o sonho que vende os navios! Toda essa elegância, esses personagens! E tem um momento que eu sempre pergunto, falo pra alguém, conheço as cartas, ok? Introduço todo mundo no mundo do jogo, do casino, da carta magia... Tu vicia as pessoas! É! Não, mas... Eu achei que introduço todo mundo era outra coisa, mas... Ah, meu amigo, com esse sotaque aí... Esse bigode, né? Com esse bigode, né? Com essa gravatinha! Bossa! Cheiroso! Por isso que chamam de transatlântico, né? É... Esse aí... É um cruzeiro porque cruza direto, vai! Bom, aí... Eu pergunto, tem solteira na plateia? Não, filha da puta mesmo! Quer conhecer o mágico? Foda que ele come e some, né? Vou levar você para o mundo dele, some! O foda que ele come e some, né? É o mágico! A pessoa acorda do lado e... Nossa, ele é bom mesmo! Caralho! Não senti nada! Brincadeira, Donas! Sente sim, vai! Sente sim! É porque foi em português! E eu tô dando risada, só! E aprender a ser falso já no navio, né? Ela é de hoje, né? Tô somando Donas, mas tá tudo bem! Tá tudo bem! Esse navio é muito seguro... Aí eu vim e tinha uma mulher... Coroa, vocês falam, né? Coroa ou cara? Depende do lado da moeda... Mas coroa é com que idade? Ah... É mais... 40! 40! 50! Entre 40 e 50 já é coroa! Não, passou de 40! 40 não! 50! 40! 40 não! 40 não! Eu viajei aqui, é 50 mesmo! 50 pra 60, pra 90! 50! 50! Às vezes só depois de 100! 55! Ou às vezes só quando é a rainha da Inglaterra, que aí pode chamar de coroa! Aí... Vamos continuar! Por favor! Então... Aí eu li... Era muito bonita, muito bonita, uma mulher muito elegante, uma espanhola... Mas era coroa! Era coroa! Tá! Espanhola... Espanhola é a nacionalidade dela! Espanhola! É! Tá! É de onde ela veio, né? Esse menino pegou essa piada... Preocupante! Tá na hora de cortar o YouTube aí, internet! Ixi! O YouTube ele não assiste há muito tempo! O YouTube ele já largou há muito tempo! Desde que tem filtro! Ixi! Esse é um gancho para as outras drogas! A porta de entrada! A porta de entrada! Você tem 18 anos? Tenho! Vamos ver! Vamos falar alguma coisa aqui e vamos ver se ele dá risada! Ctrl N no Chrome! Olha lá! Caralho! Engoliu o seu! Engoliu o seu! Ctrl Shift N! Aquela navegação anônima! Faltou o Shift aí! Muito bom! Vitor mó punheteirão! Caralho! Todo comentando stories o Vitor mostra como é! É punheteirão! Aí o menino entendeu! Cara, que parada de punheteirão é essa aí? Me ensina! Eu quero saber! Você ficou na parte que eu fiquei olhando para a coroa, não foi? Sim! Ok! Bonita coroa! Então todo mundo... Não tinha solteira, mas todo mundo como que começou... Todo mundo num clima de azaração! Começou a olhar a mulher! Sabe, como me dando pressão... Eu comecei a sentir essa pressão de... Pra pegar ela? Não sei! Não sei! Mas todo mundo olhava muito e falei... É uma mulher da puta, né? Eu não sei, né? Falei... Eu olhei para ela e falei... Sempre por aí que... Ela cria a minha boca, mas... Eu não sei... Havia uma atração! Aí eu olhei para ela e falei... É solteira? E ela falou... Médio! 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 Doidinha para chifrar! É aquela cara... Pra ti, não! É a resposta essa, né? Toma no cruzeiro! Pra ti, não! Toma no cruzeiro! Eu não encontrei o Roberto Carlos aqui, então... Aí eu, querendo ser engraçado... Tá bom... Não entendi... Tudo bem... Não tem nenhuma outra, não? Voltei para ela e falei... Tá bom... Mas... Como... É... Viúva! Uh... Que climinha! Falou... Tá com saudade... Aí ele falou... Mentira! É que está aqui! Viveu! Pareceu uma caveira como destruída... Comida... Aí eu falei... Aí tu falou... Não, aí eu falei... Você quer um abraço? Não, não, não... Descansa aqui comigo... Você quer um abraço? Aí pegou e tirou uma flor da origa dela... Tá aqui... Pra você... E era o caixão do cara, a flor... Tá ligado? Pra uma coroa... Uma outra coroa de flores... Uma coroa pra uma coroa... Isso não é logito, sabe? Eu sei, caralho... Aí pra... Pra mudar o clima... Eu falei... Tudo bem... Ok... Pena... Pena! Que ótimo! Mais da noite é uma criança... Mas... A noite está viva... Diferente do seu ex... A noite está viva! Exatamente! Tá só começando... Aí eu lembrei... Tá bom... Mas... Faz quanto tempo? Por algum... Ele falou... Ontem! Uau! Tava quente ainda! E o navio tinha começado ontem... Quê? E por que que você tá num show de mágica? É... Que a vez essa dor desaparece! O cara morreu no navio? No primeiro dia do navio. Caralho... E tu falando pra todo mundo que era seguro! Tá tudo bem! Tá tranquilo! Às vezes morre, às vezes volta! Tem que saber de que ele morreu, pô! O lugar é muito melhor do que este, hein? Veja pelo lado bom, bebida liberada! Não, começa a aparecer tudo isso... Bom, mas pelo menos... Tudo incluído, né? Falou isso? Não, não falei, não! Não! Não, mas dava pra falar isso! Eu não falei, mas... Não, não! Tem piscina! Claro! E ele morreu de quê? Tu vai contar ainda, né? A passagem dele você pode usar em créditos para o próximo dia! Ah, ganhou um quarto do... Paga a metade! Paga a metade! Aí... Aí eu falei... Aí... Todo mundo começou a chorar no teatro! É, não! Foi muito, muito contraditório! Aí... Todo mundo como olhando... Vou fazer o quê? E... 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 Aí eu comecei a perguntar... Foi onde? Ah... Por isso que tá... Mas já tínhamos desembarcado? Sim! Ah... Aí caiu a ficha, né? O fiambre... O fiambre ficou a semana completa no navio! Ah, porque não dá pra desembarcar um navio! O capitão falou... O quê? Morreu? Não, vou voltar já! Ô, louco! Aí ficou... Aí tá do lado da cama dela ainda! E... Não... Mas o quê que ele morreu? Colocaram ele no frigorífico do navio... Caralho! Ah, então não vai faltar presuntos, ó! O misto quente tá liberado! Não! Mas essa missa de sétimo dia no navio deve ter sido top! Caralho! É! Aí... Isso foi o primeiro... Botaram no frigorífico! O navio começa... Fribor e carne... É! Fribor e carne... Segunda-feira! Segunda-feira morreu de noite! É a única carne que eu ia chegar e falar... Vê se tem procedência! Terça... Terça eu encontrei com ela e aí ficou esse climão que todo mundo olhava... Aí beleza! Ela tava... Acabava de acontecer! Depois eu fazia esse show de mágica de perto no casino! Isso foi terça! Quinta eu fazia meu show de grandes ilusões! E sábado... Eles desembarcavam no domingo! Na segunda! Segunda seguinte, desculpa! Aí eu fazia mais outro show de mágica de perto! Mais um erro desse e tu tá fora daqui! Porque domingo eu tinha coisa pra fazer e desmarquei! E era a segunda! Aí eu voltava pra fazer mágica de perto no casino! Segunda sessão! Porque era um navio pra 1.500 pessoas! 1.499! Tem a cadeira dupla pra obeso! Reduz em 1 a capacidade! Presta atenção do que tá falando! Isso é merda! Mas o frigorífico tava apertado! E aí eu voltei a fazer mágica e ela foi de novo assistir o show! E ela já tava casada com outro! Não sei, mas tava mais feliz! Acho que é tua mãe! Mais feliz? Tava mais feliz! Minha mãe não gosta de cruzeiro! Caralho, mas como é que tu mediu isso? Porque tava com outra roupa, já não tava de preto! Mas tu achou que ela ia estar com a mesma roupa? Não, tava de preto! Outra roupa preto, burro! É! Porque ela só levou uma! Acho que ela ia esperar que o marido ia morrer! Usar um monte de roupa preta! É luto! É luto, cara! Lava e bota de novo! Mas ela não sabia! Pinta! Fica na sombra! Claro! Mas deve ser uma merda, cara! Imagina! Você sai com a pessoa, ela morre! Ela resolve morrer! E a única roupa que você tem é uma canga! Que você tem que estar usando! Tudo em coloridão, assim! Maravilhoso! Foi maravilhoso! Ela tava melhor aí! Mas o que ele morreu, tu sabe? Ataque cardíaco! Caralho, a Sônia Abrão aqui perguntou! Cara, é a quinta vez que ele pergunta! Me respondeu ali no Zé do Cachorro Viújo! Ela me contou depois, tem um momento que eu perguntei! Na cama, né? A gente acordou! Eu estava fumando! A gente acordou! Eu tirei da boca dela e falei... Tô brincando! Não foi... Não, foi pesado, foi pesado! Nossa! Fala logo! Tem uma criança aqui! Claro que ele tirou do cu dela! Chega, chega! Vamos lá! Vamos ver! Ouve! Comentando histórias só pra maiores! Teve um momento que... A inexperiência, ser jovem... Você não sabe como lidar numa situação assim! Então, nesse momento ficou quase que uma piada! Sabe? De fazer isso de... Mas pelo menos tudo incluído, né? Ou todas essas coisas! Ou... De frios! Tem um buffet de frios! Capitão! Bem-vindos, senhores e senhores! Essa noite temos um buffet de frios! Com queijo! Dá pra fazer todas essas piadas! O cara deitado com a maçã na boca assim! É! Mas não dava! Então eu perguntei... Como foi? Porque... Imagina! Você tá... Compra um sonho! Um viagem maravilhoso! Gasta duas passagens! Pode ter gastado uma! É! Aí eu... Realiza o sonho de conhecer Maurício Dó... É! E aí... E aí vem... E o cara... Ele me contou que tava na cama! Sentado! Tava colocando a camisa! Ou tirando a camisa! Não lembro se foi de noite ou de dia! Eu acho que pra ele não importa mais! Strike 2 hein! Strike 2 hein! É que pensei que Murilo... Segunda foi... Segunda passou cara! Agora se tá tirando a camisa já é demais! Ele... Ele... Aí colocou a camisa e aí... Ela botou o pantó! É! Ela botou o pantó! Cara... Essa camisa podia ser de madeira já! Foi pra trás... Nunca mais bota uma camisa! Foi assim... E aí... Foi o que me contou no meio do navio! E depois eu só vi ela... Descendo! Descendo aí fora! Aí eu acho que todo mundo estava na expectativa né? De... Será que ela sai sozinho com um caixão do lado? Não sei! Mas falou aí... Deu vontade de falar... Não esqueceu nada! Maurício Dó... Senhoras e senhores! Maurício Dó... Esse foi o comentando história de hoje! Sigam o Maurício Dó... Sigam o Maurício Dó... Sigam o Maurício Grande Mágico! Levando aquele sacão de lixo! Até a próxima! Deixa o like e se inscreve no canal! Tchau! 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 Tchau!